Olá, tudo bem? Eu sou Raul Marcelo e nós estamos começando mais um Raul Convida aqui no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária. Estamos ao vivo também nas redes sociais. Hoje um programa especialíssimo recebendo dois convidados que são dois pesos pesados da cultura sorocabana. Ao meu lado aqui Carlos Cavalheiro, historiador, já publicou diversos livros. Eu estou com vários aqui. Se você, você que está acompanhando o programa e entrar em contato com a gente no zap do programa, que é o zap do Raul Convida 996724972. O telefone está aqui no GC do programa. Nós vamos sortear, não sorteio, os três primeiros que entraram em contato com a gente aqui no zap do programa, vão levar para casa para poder fazer aqui a degustação, a leitura, nesse final de ano já, hein pessoal? Notas para História da Capoeira em Sorocaba. Esse livro, depois o Carlos vai comentar com a gente aqui esses livros todos. Cenas da Escravidão, breve ensaio sobre a escravidão negra em Sorocaba. Esse livro aqui, esse aqui também é um clássico, hein Carlos? E Salvadora, né? Salvadora Lopes, a primeira, vamos dizer assim, a primeira, mas é a grande referência da luta das mulheres aqui em Sorocaba, vereadora em Sorocaba, vereadora caçada inclusive. Depois nós vamos conversar sobre esses três livros, mas você que entrar em contato conosco, os três primeiros vão poder levar, cada um vai levar um livro na ordem de entrada em contato com o programa pelo WhatsApp 996724972. Programa hoje também recebendo o Marcos Boi, uma referência da música aqui em Sorocaba. Muito obrigado, viu Marcos, pela presença aqui com a gente hoje no programa. Um prazer. O velho conhecido nosso já está branqueando os cabelos aí, não é? É o tempo passa o tempo todo. E nós vamos conversar sobre música, folclore, né? O Marcos, todos sabem, tem um trabalho maravilhoso sobre blues, vamos conversar também sobre blues, mas música popular brasileira em geral, né? E nós vamos poder ouvi-lo também. Esse que é um músico, você estudou em Tatuí também, né Marcos? Eu estudei violino em Tatuí, rapaz. Estudei violino? Estudei um bom tempo lá nos anos 90 e foi parte importantíssima da minha formação. Violino. Eventualmente ainda faço algum trabalho como violinista, mas acabou não sendo a carreira que eu segui, né? Mas a ideia sua era seguir aquela carreira? No primeiro momento eu queria ser maestro, eu queria ser músico erudito, maestro. Foi um momento que era um projeto profissional, mas a vida vai... a gente faz algumas escolhas e a vida faz outras. Agora, a parte teórica no Conservatório Tatuí serve... É sensacional, foi muito importante na minha formação, sem dúvida. Imagina, pra bagagem humana, uma referência no país, né? O Conservatório Tatuí. Maravilha. Nós temos aqui também a nossa Fundec, que forma muita gente também. Aliás, tá passando por problemas financeiros dificílimos esse ano aqui por conta dos cortes de verbos que aconteceram, mas também é uma referência importante na formação dos músicos aqui na nossa região. Dica de leitura de hoje, já vou fazer aqui uma referência, até porque os livros do Carlos Cavaleiro, tirando aqui esse Notas para História da Capoeira, eu não li esse aqui, eu não li ainda, né? Vou ficar com um também, mas os outros dois eu já li faz tempo, o da Salvador, inclusive, faz várias anotações, já fiz vários comentários, até na Assembleia Legislativa sobre esse livro. Mas é o lançamento da semana, pessoal, aqui o maior jurista do Brasil, Fábio Konder Comparato, acabou de lançar, tá quentinho, eu fui um dos primeiros, entrei em contato com ele pra pegar o livro. A oligarquia brasileira, visão histórica, ele fez aqui, na verdade, um levantamento histórico. Oligarquia, pra quem não sabe, é óligos, né? Do grego, que são poucos, o governo de poucos. E fez um levantamento sobre o governo de poucos ao longo da história do nosso país, um livro que eu acho que é importante isso pra gente entender como é que o Brasil ficou assim, né? É um país que se chama democrático, mas o povo não é chamado pra nada nas tomadas e decisões. É um país rico, mas grande parte do nosso povo vive na pobreza. Como é que nós chegamos nesse ponto? Segundo o professor Fábio Konder Comparato, professor da principal instituição de formação de direito no Brasil, né? Que é o Largo São Francisco, faculdade da USP, né? Segundo ele, por conta da nossa oligarquia, a oligarquia brasileira, ele faz o levantamento desde o período colonial até hoje, passando pelas ditaduras militares, né? E a redemocratização do país é um livro que tô lendo, tô gostando muito e faço a recomendação aqui pra quem não leu ainda, que leia. E os livros do Carlos Carvalho Cavalheiro, muito obrigado mesmo por vindo aqui no programa. Eu que agradeço. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui hoje, Carlos, contigo, né? Já te conheço de longa data, já participei de lançamento do teu livro. Sim. É, você começou no Cruzeiro do Sul com um artigo, né? E eu tenho esse artigo guardado lá nos meus arquivos, o inquérito sobre o Saci Pererê, né? Que é o folclore nacional fantástico. Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória sua. Você começa com artigos e depois vai migrando pra livros, pra um trabalho mais profundo. Esse Notas da Capoeira aqui é enorme, né? Tem aqui, tem... Quantas páginas esse aqui tem? Tem 200 e poucas, quase 300, né? Esse aqui é aquele livro que o cara termina e fala, ufa, que maravilha, né? Maravilha que terminou, maravilha. Não, porque de fato os livros grandes, eles dão um esforço maior pra gente ler, né? Claro, sem dúvida. É igual ler um artigo, uma nota e tal. Sim, sem dúvida. Só que dá um prazer tão grande quando a gente termina de ler uma grande obra, né? Eu terminei de ler recentemente o livro da Lilian Schwartz, que é um... sobre a história do Brasil também, um catatau enorme. Excelente historiador. É, então, mas dá uma sensação gostosa, porque, é claro, entre todos os aspectos da cultura, né? Das artes em geral, mas o livro, ele é de uma dificuldade maior, né? Porque requer uma concentração, dedicação de tempo, um filme é uma coisa mais tranquila, né? Uma obra de arte, escutar uma música, assim, ó. Tem gente hoje que faz, eu não gosto, mas tem muita gente que faz, né, Marcos? Escuta a música fazendo comida, fala, é? Você acaba que não prestando muita atenção na música, inclusive. Mas o livro não tem jeito, né? Não dá pra você ler um livro escutando música, ler um livro correndo, o livro é o livro e acabou, você tem que focar ali. Há controvérsia. Como é que foi essa migração? É a gente que acha que consegue, eu não consigo. Ah, mas é difícil. Eu tenho que ter concentração. E deixa eu te fazer uma pergunta, como é que foi essa migração? E o que que... Como é que é, conta um pouquinho a tua história aqui pra gente, pô. Então, eu, por volta de década, começo da década de 90, 1990, 91, eu comecei de fato a aproveitar os espaços que os jornais ofereciam a partir de carta dos leitores, né? Era um espaço que, naquele momento, era desconhecido na cidade, ninguém nunca tinha ouvido falar. E, de repente, eu me aproprio daquele espaço e começo a utilizá-lo, fazendo mesmo, assim, artigos até, como você bem disse, né? Um deles, o primeiro, foi exatamente esse, sobre a necessidade da reimpressão do inquérito do SACI, né? Do Monteiro Lobato, que este ano fez 100 anos. Nós lançamos aqui uma edição da reabertura do inquérito do SACI, agora, no mês de novembro mesmo, no começo de novembro. Mas, enfim, eu fui ocupando esse espaço e, à medida em que eu ia ganhando nome, comecei também a ocupar outros espaços dos jornais. Mas, existia, naquela época, tanto no cruzeiro quanto no diário, espaços dedicados à literatura. Então, eu comecei a publicar contos, comecei a publicar poesias, né? Algo ligado à ficção. Esse trabalho com livros, ele veio, posteriormente, depois que eu fiz a faculdade de História, né? E, quando eu fiz a faculdade de História, me despertou o interesse pela história local e, também, uma questão, assim, que me chamou muita atenção, é que eu fazia uma leitura diferenciada daquilo que já havia sido colocado e posto como a nossa história, entre aspas, oficial. O artigo sobre a greve de 17 e a eleição de 47 culminou com a faculdade de História? Isso, exatamente. No meio da faculdade, você fez esse artigo? Ele é de 98, né? A gente considera como a primeira publicação minha, né? Eu não o considerava como uma publicação, assim, em termos de livro, mas, numa relação que a própria Academia Sorocabana de Letras fez, dos autores sorocabanos, alguns anos depois, ele aparece como um dos meus livros, né? Então, eu conto ele como o primeiro. É um livretinho, né? É um livretinho, é. Na realidade, aquilo era uma provocação para a criação de um centro de estudos. Você já tinha concluído a faculdade ou estava no meio da faculdade? Sim, já tinha. Eu já tinha concluído. E ele era resultado de um trabalho de pesquisa iniciado na faculdade, né? E a ideia era provocar uma reflexão para a criação de um centro de estudos do operariado em Sorocaba. Havia ainda muita gente viva que tinha, que foi operário e tal, a mesma salvadora, né? Estava viva nessa época e que eu achava interessante a gente ter um lugar onde a gente pudesse aglomerar todo esse material, inclusive depoimentos dos trabalhadores. Vou usar uma expressão aqui. O professor Florestan Fernandes, que deu aula, inclusive, na FAF, aqui na antiga Faculdade de Filosofias e Letras, ele trabalha com uma ideia de andar de cima, andar de baixo. Eu acho bom essa alegoria. Eu coloco você entre os historiadores de Sorocaba que analisam andar de baixo, né? Porque analisar o andar de cima, a gente tem o Aleixo Irmão, tem o Ligado da Igreja Católica, o Aluísio de Almeida e tem muitos outros. Como é que você se vê nessa categoria? Você se coloca nessa categoria também? Porque a maioria dos seus livros é analisando a cultura popular, a questão dos trabalhadores, as referências, os heróis, os trabalhadores, o caso, por exemplo, da Salvador Alopes. Você também se encaixa nessa... É o que me chama a atenção, né? Eu gosto de fazer, de produzir aquilo que, primeiro em mim, traz alguma coisa, né? Desperta alguma coisa, né? Então, por exemplo, Salvador Alopes, se você for analisar, é o primeiro e único livro até então, até hoje, e que tem uma mulher como protagonista, como personagem histórica de Sorocaba. Estamos falando de Sorocaba, né? Quer dizer, já se passaram 16 anos e ninguém produziu nada sobre nenhuma outra mulher aqui em Sorocaba. Isso é triste, né? Cenas da Escravidão é basicamente o único livro que se tem sobre a escravidão em Sorocaba. E que não durou pouco tempo, né? Não. 350 anos. Exatamente. E 500. Já são 11 anos de... Você sabe que o ex-presidente do IPEA, o Gessé de Souza, eu praticamente li todas as obras dele, ele está com um agora, um livro bem polêmico, inclusive eu já recomendei aqui, acabei de ler, que é o da Escravidão ao Lava Jato. E ele defende uma tese, que é uma tese bem forte, de que o que formou a sociedade brasileira foi o período escravocrata. E que eu acho... Porque tem um papo entre nós, de que nós somos... A gente veio de Portugal, né? Que foi a cultura portuguesa que formou a sociedade brasileira. Daí ele levanta um dado importante, que em Portugal não teve escravidão. Não como instituição fundamental. Você tinha mais... A Igreja Católica tinha mais força em Portugal do que o senhor de Terrigentes no Brasil, por exemplo, no período colonial. Então você tinha mediação entre o abuso do poder sobre as pessoas em Portugal, que aqui no Brasil não tinha. Ele diz, então, o que funda a sociedade brasileira é a escravidão. E é impressionante, o caso aqui de Sorocaba, a gente ter pouco material estudando esse período. E ele, inclusive, faz essa denúncia do âmbito nacional. Ele coloca que as nossas universidades, os pesquisadores e a própria imprensa, se quiser entender o Brasil, de fato tem que refletir sobre o período escravocrata. Porque é ele que gerou entre nós uma coisa que, segundo o Gessé de Souza, foi quebrada na Europa, que é a ideia de que uns são iguais e outros não são iguais. A Europa, o que acontece? Sobretudo depois da Revolução Francesa e das pós-guerras, as duas guerras, ela põe um fim naquela ideia de que alguns são melhores que os outros. São mais iguais que os outros. Todo mundo... O ministro faz isso, né? O ministro começa a trazer... Começa e aí vem as guerras e tal. Era aceito, né? Por exemplo, às vezes, era um poder designado por Deus também. Exatamente. Era questionável. O próprio conhecimento não era direito de todos. E isso era um padrão. E era o normal, né? Não se pode romper com isso. Era o normal. Então ele vai falar o seguinte, que a Europa fez uma cisão, pá! Quebrou. Todo mundo aqui pra frente agora é tratado como igual. E no Brasil, como herança da escravidão, porque pra você escravizar o outro, você tem que tirar a ideia de que ele tenha qualquer proximidade com você, né? Não pode ser um igual. Exatamente. E aí nós ficamos nesse resquício, entendeu? A nossa sociedade brasileira. Isso que explica o fato de as oligarquias aí, ó. Por isso que eu tô lendo esse livro do Fábio. Tô achando muito interessante. Nunca se preocuparem em resolver os problemas do povo brasileiro. Eu vi um artigo... É interessante. E você é um cara que tem estudado isso. Marcos, vamos lá. Vamos conversar. Porque o Marcos, pessoal, além de músico, ele também conhece profundamente o folclore nosso. E o... Já tá com a palavra. Profundamente nunca. Sempre buscando mais. Não, só pra pegar o gancho do que vocês estavam falando, eu tenho procurado ler muito. Eu não vi esse livro que você indicou aí. Eu acabei de comprar um livro chamado Elite do Atraso, que é exatamente... É o do G7 de Souza. É o do G7 de Souza. É o do G7 de Souza, exatamente. Ele é uma tentativa de entender por que esse atraso persistente. Porque é um atraso, né? E esse... Qualquer tentativa de modernização é boicotada, às vezes, muito violentamente, como foi em 64, ou institucionalmente, como tem sido recentemente. E essa tentativa... Mas tem um outro... Eu não lembro agora o autor. Eu li um artigo que ele diz assim... O Brasil não tem uma elite. Ele tem uma classe dominante. É isso. A elite, embora ela enriqueça, ela seja dominante, ela tenta pensar a construção de uma pátria, de uma nação. No Brasil você não tem isso. A elite, ela só se apropria e quer manter os seus privilégios. Mas, enfim, vamos... É isso? Não, mas é basicamente... E é interessante porque o G7 tem uma obra também sobre os batalhadores brasileiros, que é para estudar de forma empírica, com entrevista. Como é que vive, não a classe operária que tem emprego nas grandes fábricas, mas aqueles que vivem em emprego sazonal. Porque é basicamente o grosso, né? Sim. O pessoal que trabalha em dois, três empregos, que não tem sindicato para representar. Esse é o grosso da força de trabalho no Brasil. E ele faz um estudo que ele chama de os batalhadores. Empiricamente, para tentar entender. E são poucos os pesquisadores no Brasil que têm esse olhar. Por isso que me atrai muito a tua obra. Porque você tem esse... Acho que é uma referência para nós aqui em Sorocaba, para fazer esse esforço de estudar o andar de baixo, né? Sim, eu não sei nem se eu colocaria assim como andar de baixo, mas eu acho que se encaixa também, né? Mas é exatamente isso, né? É aquele... O que sempre me atraiu, como eu falei, é aquilo que não chamou a atenção de ninguém, né? E, coincidentemente, são aqueles que estão, de alguma forma, excluídos, né? Estão invisibilizados. E aí, numa sociedade fundada como a nossa, né? Um país fundado nas desigualdades, e aquilo que você falou, até mesmo essa desigualdade, ela culmina, inclusive, na escravidão, né? A gente tem que entender que a escravidão não é algo que se sustenta apenas pela violência física, né? A violência física, ela é insuficiente. Então, ela tem que ter a violência simbólica, ela tem que ter outros tipos de violência. O convencimento do outro... O convencimento, exatamente. O filme do Django tem uma passagem... Aliás, pessoal, quem não assistiu esse filme é sensacional. É o Django Livre, né? É o Django Livre. Tem uma passagem que mostra um negro com a consciência do senhor de terra e gênero branco. E o que a gente vê hoje... Convencer o outro de que ele tem que ser escravo, né? O que a gente vê hoje... Eu já cheguei a trabalhar em lugares em que o próprio trabalhador tenta, de alguma forma, passar a perna no outro trabalhador. É a narrativa de que você, se você batalhar e tal, você vai ascender socialmente e tal. E o simbólico é... Você não faz parte disso. Você está aí agora. Você está. Não, eu acho que é o síndrome do feitor também. É o cara que ele chega e ele fala assim... Olha, eu não estou lá no topo porque eu não posso estar. Eu sei que eu não posso estar lá no topo. Porém, eu também não estou aqui na ralé. Eu estou no meio. É o feitor. É o cara que era... Porque quem que era o feitor no nosso país? Era o cara estropiado, cara. Era o... Mas que ele era empregado na violência para manter, entre aspas, a ordem dentro da situação escravocrata que nós vivíamos. Então, eu acho assim, nós temos ainda isso. Como resquício da escravidão, essa vontade de sermos feitor. Até o Paulo Freire, ele fala, o oprimido querendo ser o opressor. É, uma modificação não inclusiva, o desejo do oprimido se tornar o opressor. É, se tornar o opressor. Agora nós vamos falar um pouco da cultura dos oprimidos. Porque, Marcos Boi, o blues, ele como samba aqui no Brasil, ele nasce também. O blues no sul dos Estados Unidos. Você estava comentando onde abriu o programa aqui do Mississippi, né? Sim, provavelmente no Mississippi. É, a importância da questão geográfica e na questão cultural, as coisas se implicando. E você tem essa, acho que é uma grande referência do blues aqui, apesar também de ter outras áreas de estudo. Do ponto de vista cultural, você acha que a questão do blues nos Estados Unidos e a questão do samba aqui no Brasil, eles estão ali no mesmo nascedor ou como é que é isso aí? Sim, eu acho que... E depois nós vamos pedir para você fazer alguma coisa, que pode ser blues, pode ser samba, você fica à vontade, né? A gente quer te escutar também, né? Eu acho que essas músicas, elas nascem num contexto histórico, né? O blues, por exemplo, eu procurei, eu faço muita questão de tentar compreender e não apenas reproduzir, né? Na Guerra da Secessão, que foi em torno dos finais dos anos 50, né? Até o final... Depois daquele período, as tropas confederadas ficaram no sul durante 30 anos ainda. Quando essas tropas saem, o recrudescimento do racismo, das leis, inclusive das leis segregacionistas, se torna muito mais forte, né? É o período mais violento. E você também tem... Durante a escravidão, você tinha grandes plantations de algodão e os negros viviam juntos. E na Guerra da Secessão, você tem uma certa divisão dessas terras. E o negros começa a trabalhar mais separado. Então, a música que era coletiva passa a ser mais individual, né? E você começa também uma urbanização, principalmente nos anos 30, mais forte, com a chegada da guerra. Há toda uma economia voltada para se preparar para se industrial e tal. Então, você tem alguns fenômenos que vão fazendo com que a música se transforme. Ela entra em contato com outros referenciais, né? O blues, ele não existe o blues na África, embora os elementos do blues se encontram na música africana. Mas o blues, naquele formato, ele é o encontro da cultura ocidental com aquela música que os negros ainda mantinham viva no seu meio de onde eles viviam. Então, ele nasce num contexto histórico. Assim como o samba, né? Coincidentemente ou não, as duas músicas passam a se tornar referência, reconhecida como estava, no mesmo período. A primeira gravação que usa o termo blues é de 1917. E, se não me engano, o primeiro samba, pelo telefone, se não me engano, é de 1912. Pelo telefone, o seu delegado mandou avisar, né? Seu delegado mandou avisar que foi pelo telefone. Essa daí é um clássico. É de 1917, é a mesma época. E, claro, que também entra num contexto industrial, onde você começa a ter gravações, de fato, né? Você não tinha capacidade de fazer esse registro antes, inclusive comercial, né? Depois, num certo tempo, você começa a vender gravações e tal. Então, tudo isso, eu acho que contribui para a popularização. Não tem o marco inicial do blues. É logicamente que, assim, você tem, por exemplo, pelo telefone no samba, você tem o Yellow Dog no blues, mas são gravações que se tornam referência. Mas isso já era feito no meio, né? Evidentemente. E o que você vai apresentar para a gente aí? Porque você está aqui para falar para a gente da cultura, mas tem um violão aqui, pessoal, que não é um violão qualquer. Eu estou vendo aqui que, poxa, que violão que é esse aí? Esse é o fone jumbo. Corda de aço, né? Bonita, não? Linda. O que você vai fazer para a gente aí? Olha, já que a gente para para ficar dentro do que a gente está falando, eu vou fazer uma canção do Robert Johnson, que é uma gravação de 1936. Pessoal, o Marcos falou do Robert Johnson aqui. Para quem não sabe, você fez um tributo para ele? Eu fiz um tributo. Fez um tributo. Conta um pouco da história, porque ele tem uma história fantástica, né? Sobre se ele foi envenenado tomando uísque ou não, se ele fez um pacto com o diabo para poder tocar tão bem. Ele está eleito um dos maiores guitarristas do século XX, correto? Sim, exato. Conta um pouco para a gente, porque eu cheguei a ver uma apresentação que você fez, acho que foi no Sesc, não sei se foi no Sesc ou na Grande Otelo. Eu fiz vários lugares no Sesc. Um tributo a ele, né? Que é um dos pais aí fundadores do Blues, né? Sim. É, ele é muito importante, embora outros caras já estivessem fazendo, inclusive o grande mestre dele, que estava no dia do episódio em que ele foi envenenado, já tinha gravações importantes e tal. O que acontece com o Robert Johnson é que os músicos daquela região, eles trabalhavam nas plantations de algodão e tocavam o seu blues. Então o blues era muito parecido entre os artistas. O Robert Johnson era um sujeito meio rebelde e ele saía, pegava, se pendurava nos trens e ia para outros lugares e via outros músicos de outras regiões do jazz, tocando. Então ele aprendia técnicas que o pessoal da sua região não tinha e ele trazia de volta. Então a grande importância dele é porque ele faz uma música que tem o mais profundo e antigo delta blues, que a gente chama, mas também já tem coisas muito modernas para o período. Então talvez ele seja muito importante por ter gravado, e essa gravação se torna uma referência, e porque ele tinha uma técnica diversa dos outros músicos. Então ele tem um registro do que era a origem, mas também aponta um pouco para o futuro a sua maneira de tocar. Está num período ali de transição. E ele foi tão importante que, por exemplo, o Eric Clapton dedicou um álbum inteiro só para canções do Johnson, mas ao longo da sua vida, em todos os álbuns ele grava pelo menos uma canção. O Rolling Stones gravou várias canções do Johnson. É um músico que se tornou muita referência para o pessoal do rock, pela maneira dele tocar. Ele era realmente um músico incrível. Aí tem a velha lenda de que... E você encontra essa lenda, às vezes, dos violeiros brasileiros, de fazer pacto. E você encontra várias referências de outras culturas também, né? Você fazer um pacto para se tornar um exímio artista. Um artista com nível, no caso dele, instrumentista superior. E ele reforçou essa lenda em algumas canções. Tem a Crossroads Blues, que ele diz que foi o... Que é uma canção sofrida, que ele diz que ele fez o pacto, agora ele está sendo cobrado para pagar o pacto. Mas tem outras canções que ele fala dessa... E você vai fazer qual para nós aí deles? Vai fazer uma dele? Vou fazer uma dele. Ele tem poucas músicas, né? Ele gravou 29 músicas. Algumas são duas ou três versões, porque ele fez duas sessões de gravação. Inclusive numa pesquisa de folclore, não para uma gravadora. E é interessante que os caras que descobriram eles tinham uma bolsa do Congresso americano para fazer pesquisa de folclore. Então eles iam em prisões, inclusive, gravar, e no meio rural. Então eles gravavam muita gente, mas essa gravação em especial chamou a atenção. Foi um projeto de... Eu não sabia dessa. Foi um projeto de pesquisa que ele foi gravado? Sim. Alan Lomax e Leonardo Chess, que depois foi no grava do Leonardo Chess Records. A importância da pesquisa não, Carlos? Muito, né? Eles tinham uma bolsa, inclusive, todo esse material, não material filtrado, todo o material está disponível no site do Congresso americano. Porque era uma bolsa que eles tinham para fazer essa pesquisa. E esse material está disponível. Você entrar no site, esse material está disponível lá. As gravações feitas nas fazendas, nas prisões, etc. Nossa, que maravilha. Vamos lá. E ele foi descoberto numa dessas. Eu vou fazer uma canção. Por sinal, foi gravado pelo Ron Stones. Eu fui acompanhado, ela para a estacion, com uma casca em minhas mãos. Eu fui acompanhado, ela para a estacion, com uma casca em minhas mãos. Eu fui acompanhado, ela para a estacion, com uma casca em minhas mãos. Quando o trem se descoberto na estacion, com uma casca em minhas mãos. Quando o trem se descoberto na estacion, com uma casca em minhas mãos. Quando o trem se descoberto na estacion, com uma casca em minhas mãos. O trem se descoberto na estacion, com uma casca em minhas mãos. Quando o trem se descoberto na estacion, com uma casca em minhas mãos. O trem se descoberto na estacion, com uma casca em minhas mãos. O trem se descoberto na estacion, com uma casca em minhas mãos. O trem se descoberto na estacion, com uma casca em minhas mãos. E falando sobre os livros do Carlos Cavalheiro. Carlos, eu quero falar de uma obra aqui, que é muito importante. Inclusive, eu quero ver com o pessoal da técnica, que se pode pôr aí. Eu estava com o Marcos no lançamento, aliás, o Sindicato dos Textos em Sorocaba. Sabe uma vez quem fez um elogio? A obra arquitetônica é maravilhosa. É maravilhosa. O ex-prefeito de Campinas, falecido Toninho, que era arquiteto. Uma vez eu participei de uma reunião com ele lá. E ele ficou uma meia hora andando pelo sindicato para olhar. Porque são os móveis, já quero andar. E está tombado pelo município. Uma obra maravilhosa. E eu participei ali. Acho que tem a foto do livro com a Salvadora. Com o Carlos. Foi em 2001 o lançamento? 2001. 2001, né Carlos? Olha lá a foto nossa lá. Em 2001. Você lembra o que você falou para mim ali? Não lembro. Eu lembro, eu lembro. O que eu falei para você lá? Em 2001? Isso. Nesse momento aqui, você falou assim... Olha a Salvadora. Faça um autógrafo bem revolucionário. Eu quase cortei meu dedo lá, cara. Escrevei com sangue, né? Sabe que eu tenho livro autografado para você? Olha lá na biblioteca de casa. Aguarda, aguarda, porque esses dias eu encontrei na estante virtual os cenas da escravidão que estavam a mais de R$100. Eu peguei e falei, poxa, como assim, né? Mandei um e-mail para o cara e falei, por que está esse valor? Ele falou, porque tem um autógrafo do autor. Eu falei, vale mais que o livro. Poxa, que legal. Então, guarda. No teu caso, tem um autógrafo, uma dedicatória especial ainda. É, e acho que você pegou da Salvadora também, não é? Porque todo mundo pegou. Peguei da Salvadora viva. É. E naquela época a gente tinha, claro, os movimentos feministas no Brasil já. Sim. Mas não com a força que tem hoje. Aliás, redação do Enem, não essa que é a anterior, nós tivemos como tema a questão das mulheres. Então, hoje é um tema, de fato, discutido pelas adolescentes, né? Você viu as meninas, idosos, 13 anos hoje, já com essa reflexão sobre a questão do machismo no Brasil, que de fato, mesmo, é um problema entre nós. Mas a violência contra a mulher é um problema grande. E eu lembro que naquela palestra, porque a Salvadora, ela pronunciou algumas palavras pra gente lá em 2001, e ela já falava da importância da mulher na política, da mulher na sociedade e tal. E como é que foi, assim, esse trabalho aqui de levantamento, pessoal? Pra quem não conhece a Salvadora, né? O Carlos vai falar aqui pra gente. Mas ela foi vereadora em Sorocaba, né? Foi, foi. Foi caçada, mas foi vereadora. Conta um pouco pra gente desse livro aqui, que eu acho que esse aqui é um clássico da literatura de Sorocaba. Da literatura não, né? Mas... É, ele é até... Um clássico sobre a história de Sorocaba. É, ele até pode ser considerado uma literatura porque é uma biografia, na verdade, né? É. Muita gente, às vezes, entende ele como um livro de história, porque ele traz muitas informações históricas, mas ele foi concebido como uma biografia, né? Esse livro, ele começou a surgir na minha cabeça no final do curso de história, quando Salvadora, esteve participando da palestra da Clara Schaaf, né? E foi lá que eu conheci Salvadora pessoalmente, já sabia da existência dela. Se eu não me engano, o Erington já havia feito, o Erington Kermis já havia feito o documentário lá, Quem Tem Medo de Salvadora Lopes, mas eu já tinha visto alguma coisa no Cruzeiro do Sul. Tinha uma jornalista chamada Heloísa Helena que ela fez uma matéria sobre a Salvadora. Então eu reconheci pessoalmente, fiz questão de ir lá conversar com ela e dali eu travei uma amizade com o Salvador. Eu tive amizade, assim, muito, uma amizade muito grande, né, com ela. E eu peguei e falei, bom, essa história é fantástica. E, assim, eu me lembro até do filme do Gandhi, né, que no começo, na abertura do filme do Gandhi, diz que o Einstein falava, né, que o Gandhi era tão especial que as gerações futuras iriam ter dificuldade de entender que ele foi uma pessoa de verdade, né, e real, não era uma ficção. E em Salvador eu fazia esse paralelo, né, até porque existia, eu percebia isso, um interesse em ocultar a história dela, em dizer assim, ah, não, o que ela está falando não existe prova, né, do que ela está falando. Então eu me propus ao desafio de escrever a biografia dela, em vida. Eu queria que isso fosse em vida. Entrei com um projeto na linha que não tinha uma linha escrita do livro. Me lembro, inclusive, Armando Oliveira Lima, era da comissão, ele chegou e falou assim, viu, como que você apresenta um projeto sem uma linha, um projeto de um livro que não existe. Eu falei, olha, eu não sei quanto tempo ela vai ficar viva entre nós. E eu sei que eu consigo realizar esse desafio, porque eu já tenho pesquisa sobre isso, eu já tenho material acumulado, né, é sentar e escrever. Só que abriu o edital agora, é anual, o edital da Link é anual. Eu falei, eu não poderia perder essa oportunidade. Ele pegou e falou, mas você tem pesquisa? Tem. Ele falou, manda para mim todo o material e justifica, então. Eu mandei um calhamaço de coisas que eu tinha sobre a Salvador, eu tenho horas de gravação com ela, né. Ele pegou e falou, ó, então eu vou propor a aprovação do livro, né, perante a comissão. E aí acabou sendo aprovado, não existia uma linha. Do livro. E acabou sendo aprovado pela Link. E aí foi o desafio de realizar a construção desse texto a partir, não só do depoimento dela, mas a partir de documentos que fossem escorando tudo aquilo que ela falou. Então eu fui no arquivo do Forense, busquei os processos nos quais ela foi acusada e tal. Os jornais da época, documentos da Câmara, documentos pessoais dela. Eu fui fazendo um levantamento de documentos que pudessem comprovar tudo aquilo que ela estava dizendo como história dela, como biografia dela. E aí o resultado foi esse livro que me deixou muito contente, porque o livro foi em vida, como eu disse. A partir disso, houve um reconhecimento da cidade, ela imediatamente recebeu o título de cidadã sorocabana, né, por propositura da Câmara de Sorocaba. Recebeu homenagens na Câmara de Itapéva, onde ela nasceu, ela ficou só dois anos, até a Câmara de lá teve notícias do livro e fez uma homenagem para ela lá. Botarantim também, né. O Salão Nobre hoje da Câmara Municipal recebe o nome de Salvador Alopes. Eu lamento apenas a questão do prêmio, o prêmio Salvador Alopes que foi constituído. E que, assim, você não vê pessoas com o perfil dela recebendo esse prêmio, né. E fica aqui uma crítica, mas é fato, você não vê militantes sociais, você não vê sindicalistas, você não vê trabalhadores, né, recebendo... Você acha que desvirtuou um pouco o prêmio Salvador Alopes? Olha, eu não sei se desvirtuou, mas eu sei assim que se Salvador estivesse viva hoje, dificilmente ela receberia o prêmio Salvador Alopes, né. Então essa que é a questão. Porque, assim, não estou desmerecendo quem recebeu. Sim, sim. Né, de maneira alguma, algumas das pessoas que receberam, eu nem tenho acesso à biografia delas para poder fazer uma colocação dessa, seria aliviando da minha parte. O que eu faço a crítica é que não existe, né, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, não tenha visto, pessoas com perfil de Salvador. Tá faltando coerência aí, né. É, tá faltando um pouco, né. Então, por exemplo, pessoas que lutam por uma sociedade justa, pessoas que lutam pelos direitos humanos, pessoas... Salvador participou de conferências pela paz, por exemplo. E isso tá na ficha do DOPS ainda, porque ela compareceu lá, está na ficha do DOPS. Esses dias eu puxei na internet a ficha dela. E ela pagou caro pela sua coerência, né. Pagou caro pela coerência. Era uma marginalidade política em Sorocaba. É, e estaria até na marginalidade... Se você não faz, ela fica de um certo ostracismo, né. Exatamente, historicamente. Então, e o desdobramento de tudo isso. Hoje você tem coletivos, você tem... Até a Rede Emancipa tem o cursinho Salvador Alopes, você tem o coletivo feminista Salvador Alopes, né. Então, quer dizer, ela se tornou uma referência. Eu acho que é importante essa questão da constituição da memória, de você ter esses símbolos que trazem um contraponto para essa memória tida como oficial, né. Isso que é a democracia, né. Exatamente. Uma sociedade democrática, pessoal, não é só ir votar. Sociedade democrática é você democratizar o acesso ao conhecimento, a história, a cultura. É um conjunto. Porque só votar, sinceramente, é 5% da ideia de democracia. A ideia de democracia é uma coisa muito mais profunda. Muito mais ampla, né. Não adianta nada. As pessoas não é ignorância e nem votar de dois em dois anos. Isso não resolve nada. E, Marcos, agora uma questão. Nós estamos falando aqui da luta das mulheres. E a relação das mulheres, sobretudo nesse período histórico que você vinha contando para nós aí, a música, nós temos pouco registro, né. O blues e o samba, as duas vertentes culturais aí, talvez as mais importantes do século passado, elas têm, na sua origem, eu não lembro de registro de mulheres importantes. tanto para o blues quanto para o samba, nesse período. É claro que a posterior você vai ter uma... E como é que você vê isso aí? Você chegou? Isso despertou curiosidade em você também? Ou como é que é? Não tem quase mulheres, por exemplo, referências no blues nos anos 30. Quase não tem, né. É. Ou você tem muito pouco, quase... Samba também? Não é citado como referência. Quando você tem mulheres que gravaram, muito bem e tal, mas você não tem como referência. O que eu vejo assim, o blues era uma cultura oprimida, de gueto, separado. O blues se torna popular para a comunidade branca a partir dos anos 50. Até então era uma música de negros tocada para negros nos ambientes de negros, que era uma parte da sua... E o blues sofreu perseguição como o samba aqui no Brasil também? Muito, muito, muito. Chegasse a ser criminalizado? O Robert Johnson nasceu em uma cidade pequena chamada Carksdale. E no determinado ano, se eu não me engano, 36, só naquela época, naquela cidade pequena, teve 700 enforcamentos de negros. Você tinha aquela atividade muito pesada da Ku Klux Klan, do Wasp. E assim, a coisa era muito pesada. Bibi Kim não ia ter um documentário dele na Netflix, e ele fala muito sobre isso. Ele falou, eu vi pessoas próximas serem enforcadas, assim. E era um ritual, não era uma coisa assim, enforcada, escondida. A público, né? As pessoas pegavam, levavam publicamente. Não que a gente não tenha visto coisas parecidas no Brasil. Billie Holiday, né? O Strange Fruit, que ela cantava, né? É, o Strange Fruit. Frutas estranhas, né? É, porque pessoas negras penduradas nas árvores. Era muito comum. Então, dentro de uma cultura oprimida, aí você ainda tem a questão do negro, segregado, e ainda mulher. E você aumenta ainda mais esse tipo de questão. A Billie Holiday, por exemplo, ela foi revolucionária, porque ela enfrentava, de uma certa maneira, tudo isso. Ela sofria muito, mas ela enfrentava. Ela conta, assim, que muitos dos shows que ela fazia, a banda escolhida pela gravadora era de brancos. E ela chegava no local, a banda entrava pela porta da frente e ela tinha que entrar por trás, a estrela do show. Então, assim, além dessa questão de ser uma cultura já discriminada e segregada, aí no fato de ser mulher, colocava ainda no patamar, porque mesmo dentro da comunidade, você vê algumas letras de blusa, viu uma postura machista também. Então, é... Eu acho que é isso, inclusive, né? Essa visibilidade, né? Porque nós, infelizmente, ainda vivemos num mundo masculinizado, né? Num mundo em que o homem tem mais visibilidade do que a mulher. Imagine há décadas atrás, né? E eu acho, assim, que a importância... Desculpa te cortar, mas... Não, tranquilo. Mas eu acho, assim, que a importância também da mulher, ela tem que ser vista em outros aspectos, dentro dessas culturas. Por exemplo, você tem a Tia Seata, que era lá do Morro do Rio de Janeiro, que ela sustentava, de certa forma, através da casa dela, pequena África, ela sustentava o samba todo, né? Quer dizer, talvez, não como produtora do samba, mas como alguém que sustentava, né? Então, assim, eu acho que o papel da mulher precisa ser melhor visto nesse sentido, né? Dentro desses contextos que nós estamos discutindo aqui, porque muitas vezes ele não é valorizado, né? Ó, Carlos, você falou da Tia Seata, e é bom a gente pontuar, embora isso não seja divulgado dessa maneira, que a bossa nova, também uma grande impulsionadora, foi a Naranhão. Porque as reuniões onde apareciam os músicos que criaram a bossa nova, eram na casa dela. Na casa dela, exatamente. Ela levava o pessoal pra casa pra tocar na casa dela. Então, mais uma vez, você tem uma mulher impulsionando, aglutinando. Sustentando. 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 Aglutinando o movimento. Não sei se você sabe, tem até uma história de que a Tia Seata curou a ferida do presidente, não me lembro agora quem era o presidente na época. E aí ele falou assim, olha, o que você pediu, eu faço. E ela pegou e falou assim, então para, manda a polícia parar de perseguir os meus meninos, né? Porque você andar com um pandeiro, violão na rua, era... É, o canal toado por ter calo no dedo. É, por ter calo no dedo. É, calo específico de quem toca, não de quem trabalha. Marcos, e o que você vai fazer pra nós agora, hein? O que vem aí? O que você pensou aí? Vamos lá. Eu pensei em tocar uma música minha. Morro, maravilha. Eu acho importante nessas horas. E quem quiser entrar e contar, onde que consegue ver você se apresentando? É no YouTube só? Você tem alguma coisa lá no Spotify? Tem algum trabalho aí que você está pensando novo? Fala um pouco aí também dos seus projetos aí pra gente. Tá. O que você está pensando aí pra frente? Eu, nos últimos anos, eu investi em uma carreira muito mais de intérprete, então eu tenho gravado muito pouco, né? Sim. Eu me vejo como um cara de palco, assim, então... Eu tenho gravado muito pouco. Com as últimas gravações, fiz algum material com a Bad Dog Blues, que era a minha banda, outro material com a DC Berros e tal. Eu tenho páginas no Facebook, que hoje em dia acabou sendo um canal necessário de divulgação. Qual que é a tua página? É Marcos Boi? Eu tenho Marcos Boi Trio. Marcos Boi Trio. E tenho também a Marcos Boi e a Mad Dog Blues. São duas páginas onde eu faço. Tem um canal no YouTube, que é Boi Blues. Tem algum material lá de produção de estúdio e também de produção de material ao vivo. E nessas páginas eu acabo... Eu tenho um site, né? www.marcosboi.com.br. Então, nesses canais virtuais, eu acabo colocando minha agenda, que tá uma agenda bastante razoável esse final de ano. Eu praticamente vou até o meio de janeiro tocando de terça a domingo. Pra quem não sabe, pessoal, foi muito difícil conseguir os dois pesos pesados aqui. Tanto é que o programa não tá ao vivo, porque a agenda dos dois, de fato, não é fácil. É, acabou... A gente precisa rodar, né? Quando você é músico que precisa de volume de agenda, você não fica num lugar só. Manda lá pra nós, então. O que vem aí? Como é o nome da canção e tal? Tem uma canção minha que foi gravada pela Mad Dog, chamada Os Vícios Teus. Maravilha. Um blues. Me beije sem batom Eu quero o teu gosto O teu cheiro tão bom Esfregue no meu rosto Eu vejo que é a hora De ter você inteira Então me agarre agora Me prenda em tua teia Eu sou teu Em carne líquido Luz e breu Estou perdido Entre beijos pelos risos E os vícios teus Rasgue a tua roupa Esqueça teus budores Encharca minha boca Com todos teus humores Vem com toda tua fúria Estou pronto ao sacrifício Me devore Me devore Me devore Me seduza Usufrua dos teus vícios Eu sou teu Em carne líquido Luz e breu Estou perdido Entre beijos pelos risos E os vícios teus Entre beijos pelos risos E os vícios teus Entre beijos pelos risos E os vícios teus Maravilha A música é bonita, hein, Marcos? Poxa! Música maravilhosa Pessoal, tem uma história que engraçada que chegou pra mim aqui no zap do programa Aqui a Marci ela vai levar pra casa aí o Salvador o livro da Salvador e ela contou uma história aqui, olha só que legal Ela disse que a mãe dela trabalhou com a Salvador Alopes Um abraço pra Marci que tá acompanhando a gente no Facebook que história bacana, viu, Marci? É, a Salvador de fato aí não é pouca coisa ter trabalhado com ela não, a referência aqui da luta das mulheres na cidade de Sorocaba não sei se a sua mãe tá viva ainda, né? Se tiver, manda um abraço nela lá, mais pra gente Carlos Cavaleiro preciso perguntar pra você do teu é o último trabalho esse aqui da capoeira? O último não recente Tô brincando Da capoeira Eu assisti o filme Besouro aliás, me parece que tá no Netflix do Besouro que era também uma referência do segundo esses mitos populares o cara que ia dar uma voadora quase voava eles tentaram fazer no filme Eu não gostei do filme Eu também achei que é que o problema tem uma questão técnica ali que ficou meio forçada, né? Mas é legal até pro registro, né? Que eu acho bacana pra quem quer saber da história do Besouro dá pra assistir esse filme hoje Tá no Netflix Mas eu acho que perdeu muito porque o Besouro ele tem umas histórias muito interessantes inclusive essa questão dos partos essas coisas que a gente tá falando de blues e tal, né? Tem também relação a ele tem também, Marcos A lenda da capoeira no Brasil É, o Besouro ele tinha esse apelido inclusive porque foi o seguinte a polícia perseguia quando chegava num determinado beco ele entrava quando chegava lá ele tinha desaparecido a polícia chegava ele desapareceu e aí vinha um besouro voando diz que ele se transformava num besouro né? E isso é faz parte inclusive da nossa da nossa cultura popular né? Essa questão que ele chama de invultar, né? Você se tornar invisível passar pelas pessoas como se fosse outra coisa como ou ficar paralisado como se fosse uma bananeira as pessoas passam e vê uma bananeira não vê você, né? Isso tem tudo a ver com essa questão aí dessas magias, né? O livro de São Cipriano e tal então são coisas que trazem que eu acho assim que foram pouco valorizadas no filme o corpo fechado dele, né? Assim tem histórias interessantíssimas sobre a questão do corpo fechado e aí acabou ficando restrita só a faca de tico, né? Que era a única coisa que conseguia quebrar o feitiço lá, né? Então eu acho assim que perdeu-se muito e talvez essa mania nossa de querer imitar filme dos Estados Unidos É, eu achei isso aí uma coisa meio Jack Chan, né? Você também não achou? Eu achei Puxando por um Bruce Lee mas não deu muito certo, né? Não dá Capoeira é capoeira Capoeira era outra coisa, né? Aliás teve um esforço porque a oligarquia brasileira além de tudo o Marcos falou aqui, né? Não é uma elite é uma classe dominante é uma oligarquia porque não tem bagagem cultural inclusive é ignorante pra caramba Então, mas é uma questão importante aqui que é a seguinte teve um esforço na década de 30 quando se fez o Estúdio Veracruz se investiu bastante inclusive os filmes do Mazaropi Eu levei meus filhos pra quem não conhece viu, pessoal lá em Taubaté tem o sítio do Monteiro Lobato é uma coisa fantástica Monteiro Lobato pra quem não sabe ele é um nacionalista fez várias obras defendendo a questão do petróleo é nosso pras riquezas as riquezas nacionais e investiu inclusive pras crianças trabalhando fortemente nessa questão da importância dessa transmissão dessa parte cultural pra nossas crianças e tem lá o sítio do Monteiro Lobato mas tudo foi pensado no governo Getúlio essa questão de você ter uma identidade cultural porque o brasileiro era visto nos anos 50 como o lixo da história que a gente era visto como o lixo da história e uma coisa inclusive que pra muitos brasileiros ainda não foi superada você tem os brasileirinhos entre nós aí que acham que nós somos é menor que os europeus é que nós somos virar tem umas coisas o cara acha que os Estados Unidos é o céu na terra e acha que aqui no Brasil tudo é horrível na verdade pessoal a grande diferença do Brasil pros Estados Unidos é que lá a elite norte-americana cuida um pouco do povo é claro a elite em qualquer lugar do mundo sempre vai ter as melhores coisas não adianta elite você vai na Alemanha a elite da Alemanha o filho do senador alemão não vai ficar desempregado o filho do senador nos Estados Unidos também não fica não adianta a elite em qualquer país do mundo ela vai ter sempre os melhores os melhores acessos os melhores empregos os melhores salários e por aí vai a diferença nesse país pro Brasil é que lá existe uma preocupação com o todo um pouco melhor do que aqui lá os caras se preocupam tá todo mundo empregado eu acho que eles tem um pouco mais de vergonha também você pega por exemplo na Inglaterra o príncipe ainda que pode ser faz de conta mas ele vai ele serve o exército ele vai lá e vai no hospital público a menina lá a menina teve o filho no hospital público no hospital público então você tem uma elite que tem uma preocupação com as questões populares e aí entra nessa bagagem a questão cultural também de valorização da cultura a bossa nova só passou a ser respeitada no Brasil depois que o Tom Jobim foi lá fazer o show lá com o Frank Sinatra entendeu? aliás o Tom Jobim ele tinha umas frases piadísticas muito boas e uma delas era que a saída do músico brasileiro é o aeroporto porque o cara ele vai quando ele volta aí as pessoas olham quando faz o circuito Nova York ali daí fica reconhecido e engraçado só pra fazer um parecido eu tenho um pouco dessa impressão com a televisão também quando você aparece na televisão o seu vizinho te trata diferente a televisão tem um efeito entre nós aliás quero aqui fazer um registro mais uma vez agradecimento aqui a toda a diretoria da TV comunitária o canal 7 da NET que abriu esse espaço importantíssimo pra nós pra que a gente possa fazer esse bate-papo aqui pessoal um bate-papo cabeça né sobre um pouco da nossa história recebendo pessoas que fazem a vida da sociedade sorocabana e aqui volta a pergunta então Carlos Cavaleiro o Teori como é que é fala um pouco esse aqui eu não conheço não sei se você mais conhece o livro aqui eu não conheço conta um pouco pra nós aqui rapidamente um pouco da capoeira aqui em Sorocaba quais são as referências então esse livro ele é fruto de 19 anos de pesquisa 19 anos é por isso a robustez dele né então ele ele já tem um tempo em que eu comecei lá no final da década de 90 levantar a hipótese da existência de uma capoeira paulista antes da disseminação das academias baianas né porque hoje o que acontece hoje existia uma capoeira paulista existia existia e aqui em Sorocaba também tinha capoeira caipira opa e é interessante pelo seguinte porque como eu falo é mais importante do que provar a existência da capoeira em Sorocaba é entender porque que ela existiu e ela existiu porque era um um tensionamento social muito grande você pega uma Sorocaba na época do troperismo por exemplo durante as feiras era um um fluxo de pessoas que vinha de todos os lugares e com todas as intenções possíveis e imagináveis eu peguei um trecho de um só pra citar um exemplo um trecho de um livro do Francisco Dabreu Medeiros que ele fala ele era sorocabano fala da feira de Sorocaba chama-se curiosidades brasileiras só pra quem não sabe abriu um parêntese aqui era a feira de Moares pessoal a Moares é mula no livro inclusive do Caio Prado Júnior os principais economistas entre nós e do Celso Furtado também quando tratou da história econômica do Brasil o que acontecia pra poder levar o ouro de Minas Gerais das Minas Gerais até o porto do Rio de Janeiro pra enriquecer a Europa tinha que naquela época não tinha trem e não tinha ônibus caminhando não tinha nada disso então era usado as mulas e as mulas eram buscadas nos campos de Viamão lá no Rio Grande do Sul então quem eram os tropeiros por que os tropeiros foram importantes porque eles eram os caras que iam lá buscar as mulas nos campos de Viamão no Rio Grande do Sul e traziam as mulas e essas mulas eram negociadas um entreposto do governo do estado de São Paulo que era em Sorocaba foi a principal fonte de arrecadação de impostos do estado de São Paulo durante muitos anos era uma das principais feiras do país porque ela fazia uma articulação econômica segundo o Celso Furtado que é um dos maiores economistas do mundo inclusive foi o que ajudou inclusive a unificar o Brasil porque a partir desse interesse econômico as mulas Minas, Minas Gerais e o Porto do Rio de Janeiro você conseguiu dar uma amálgama para poder unificar o Brasil e era Sorocaba o epicentro desse processo e aí só para dar uma aqui porque às vezes o pessoal não sabe o que era essa questão a importância então a feira que era uma muvuca mesmo usar o dito o jargão popular que era muita gente nas feiras muito dinheiro circulando e nesse contexto entra capoeira como é que a capoeira se apresenta nisso aí Então, na verdade é o seguinte é uma técnica de sobrevivência Da população negra Não só da população negra da população de uma forma geral especialmente os mais pobres os mais marginalizados lembrando também que Sorocaba sempre foi e continua sendo no meu ponto de vista uma cidade bastante excludente quem conhece as periferias sabe bem disso então o que acontece você tem ali essa exclusão social mantida sob tensionamento e a capoeira era uma das ferramentas que se colocavam como uma forma de estratégia de sobrevivência Mas ela aparecia já como arte marcial como dança como é que ia se apresentar nesse período? A capoeira ela sempre foi uma mescla de coisas mas essa mescla ela sempre para você ter uma como que eu posso dizer assim você esconder o aspecto marcial dela Ah então já se apresentava como dança Só para você ter uma ideia Sorocaba em 1850 1850 ela faz o código de postura dela e já coloca que a capoeira é proibida aqui na cidade 1850 Ah então já tem o registro Como eu estava falando do Gabriel Medeiros por exemplo em 1864 ele tem aí está lá no livro um rapaz que ele fala assim eu vou em casa vou trocar minha roupa e tal e já vou me munir de um cacete que era um pedaço de madeira de uns 50 60 centímetros que as pessoas usavam que era para defesa inclusive contra armas brancas uma defesa própria da capoeira quem usava esse tipo de arma era a capoeira E como é que evoluiu aqui em Sorocaba você veio trazendo essa história Sim, vem trazendo até a década de 30 Tem algum centro aqui em Sorocaba a capoeira também se trata como academia tem alguma que mantém alguma ligação histórica ou se perdeu no tempo Não, se perdeu pelo seguinte você tinha vários tipos de capoeiras em cada lugar você tem por exemplo depois a pernada a tiririca que são expressões da capoeira porém quando você tem o Getúlio Vargas dentro de um plano nacional como você mesmo disse de criar uma identidade nacional para justificar inclusive o Estado Novo que era a ditadura fascista mas para ele justificar isso ele cria uma identidade nacional o que acontece? Há uma uniformização dessas manifestações aí surge a Umbanda por exemplo dando uma certa uniformidade aí acaba-se com todas as outras formas religiosas que existiam que não estavam dentro dessa uniformização e também a capoeira tá certo quem quiser saber mais então pessoal vai ter que comprar o livro do Carlos Carvalho Cavalheiro aqui notas para a história da capoeira em Sorocaba ou a gente segue conversando num próximo programa eu quero agradecer demais quem acompanhou aqui com a gente até esse momento esse nosso bate-papo do Raul Convida quem acompanhou com a gente também pelas redes sociais quem quiser entrar em contato com o programa tem o nosso zap que 996724972 e nós vamos terminar agora escutando aqui o nosso amigo e também estudioso aí do folclore nacional e músico Marcos Boi o que vai mandar para a gente aí Marcos? Olha como a gente está com o tempo super curto vou fazer um Delta Blues livre de improviso mais ou menos o formato que era tocado lá na época Oxa vida Muito obrigado pessoal grande abraço fiquem com Deus sim e sim e sim e sim Legenda Adriana Zanotto